Bom pessoal, vim aqui nessa mata procurar uma planta medicinal para tratar o diabetes mellitus tipo 2. Isso mesmo, uma planta para poder abaixar os níveis de glicemia. Bom, encontrei então uma planta excelente. Você conhece a Momordica charantia? Bom, esse daí é o nome botânico, o nome científico para o melão amargo, melãozinho, erva de São Caetano, melão de São Caetano, erva de lavadeira. Em inglês, essa planta é conhecida como bitter melon. Você conhece essa planta medicinal? Bom, ela faz parte da família curcubitacea. Essa planta medicinal é da mesma família do melão, do melão comum que você conhece, da abóbora, da melancia, entre outras plantas, então, que faz parte dessa grande família curcubitacea. Bom pessoal, olha só, essa planta medicinal, ela possui substâncias muito benéficas para a nossa saúde. Por exemplo, foi encontrado, através de estudos, foi revelado que essa planta possui uma substância chamada Momordicina, ácido momórdico, Momordipicrina. Você já ouviu falar nessas substâncias? Bom, mas certamente você conhece essa planta medicinal, né? Então, essas substâncias aí encontradas nessa planta, muito comum, muita gente conhece a planta, mas não faz ideia do que ela possui, né? Muita gente, inclusive, acha que isso é brincadeira, inclusive até fala que isso é tudo mentira. Bom pessoal, mas tudo isso que eu estou falando para você é comprovado através de estudos. Bom, essa planta possui, então, alcaloides, glicosídeos, né? E essa substância que eu falei, a charantina, essas substâncias aí desempenham várias funções. E ele se destaca, por exemplo, na redução da glicemia. É uma planta comprovadamente antidiabética, inclusive também tem uma grande ação reduzindo o colesterol, pessoal. Bom, muita gente fala, né? Planta medicinal é engraçado. Por que tem tantos benefícios? Então, a planta possui uma gama de substâncias, várias substâncias. Algumas se destacam. Algumas substâncias são majoritárias. E aí, quando eles vão fazer, por exemplo, o extrato seco padronizado da planta, eles, então, isolam, talvez, ali, uma substância. Como é o caso do melão de São Caetano, da mamórdica charantia, a gente tem aí padronizado em 10% de charantina. E é uma planta excelente contra o diabetes. Comprovadamente, cientificamente, comprovado contra o diabetes, reduzindo, então, as taxas de glicemia. Mas como que ele funciona, né? Bom, já falado sobre as substâncias que ele possui, que desempenham a função. Mas sabe o que elas fazem? Elas têm grande atividade antioxidante. E, com isso, reduz os danos oxidativos às células. Como um todo do organismo, tá certo? E, principalmente, as células beta-pancreáticas. O que faz essas células preservarem sua saúde e também reverterem a capacidade de produzir mais insulina. E isso faz com que todas as células, também, do organismo, tenham uma menor resistência insulínica. Ou seja, a planta é sensacional por essa atividade antioxidante. Ela recupera as células beta-pancreáticas e melhora todas as células do organismo, né? E faz com que tenha uma redução, então, dessa resistência insulínica, pessoal. Bom, e outra ação incrível dela é a inibição de enzimas de hidrólise de hidratos de carbono. O que significa tudo isso, né? Então, essa planta faz com que reduz a absorção de gordura, faz com que reduz a absorção de carboidrato, de glicose pelo organismo. E isso vai ter uma redução, com certeza, faz uma redução maravilhosa no organismo. Então, não deixando que já absorva colesterol. E por isso, é uma planta que também tem atividade emagrecedora, redutora do colesterol. E por isso que ela reduz, então, muito eficiente a glicemia. Bom, ela reduz a resistência insulínica, né? Ela aumenta a capacidade das células a absorver a glicose. E também ela aumenta a produção de insulina, porque ela recupera as células beta-pancreáticas. Um estudo revelou que após 30 dias de uso de melão São Caetano, de uma morte cacharante, em ratos diabéticos, foram induzidos a ser diabéticos, mas enfim. Esses ratos, então, administraram por 30 dias o melão de São Caetano, o extrato dessa planta medicinal. E mostrou que reduziu o colesterol e também os níveis de glicemia. Olha só que interessante, pessoal. E isso tornou os níveis de glicemia e de colesterol todos regulados, ficaram equilibrados, tudo normal. E mesmo parando com a planta medicinal, continuou normal. Olha só, isso é incrível, né? Bom, a planta também tem contraindicação e efeito colateral, gente. Não é porque é planta medicinal que não tem efeitos colaterais e também tem contraindicação. Não pode usar, tá certo? Grávidas, lactantes, é contraindicado, tá bom? Pode causar uma diarreia, pode causar um desconforto abdominal. Evite a interação medicamentosa com hipoglicemiante, com medicamentos para baixar a glicemia. Porque por ser uma planta que vai abaixar a glicemia, então vai abaixar mais ainda, né? Se fizer uso com hipoglicemiante, tá certo? Bom, tem que ter o monitoramento da glicemia porque realmente ela abaixa bastante a glicemia, tá bom? Não usar com doses superiores ao recomendado, não faça isso, tá certo? E jamais grávidas devem fazer o uso da planta medicinal de uma mórtica charante porque vai causar um aborto, tá bom? Como que nós podemos utilizar? Nós podemos usar essa planta em forma de chá, em forma de pó medicinal. Tem os extratos, né? A tintura, né? Também tem o extrato seco padronizado, tá certo? Bom, eu vou dar exemplo aqui do chá, né? Que é o mais comum. Você pega o fruto, também pode utilizar até mesmo as folhas, mas a charantina, né? O principal composto da planta é bastante encontrado no fruto, tá certo? Então, pega esse fruto, pique ele e você inclusive pode até fazer o consumo mesmo porque ela é uma panc, uma planta alimentícia não convencional. E você pode se alimentar dessa planta, né? Fazer o uso alimentício dela. Você pode fazer o suco do melão somcaetano e, no caso, fazer o chá. Pega uma colher de sopa generosa da planta fresca, né? E você, então, vai fazer aí sua xícara de chá. Pode fazer o uso três vezes ao dia dessa planta medicinal e vai monitorando, então, a sua glicemia. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado das informações. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou do vídeo, das informações. E peço a você também que compartilhe essas informações que assim ajuda mais pessoas, principalmente aquelas que sofrem com diabetes mellitus tipo 2. Esse canal não está incentivando você a abandonar seu tratamento e, por isso, quando for fazer o uso da planta medicinal, deixe seu médico aí consciente que você está fazendo, sim, o uso de uma planta medicinal. Assim, ele pode, inclusive, fazer a associação da planta medicinal e do medicamento e monitorando, então, as taxas de glicemia. Você pode até mesmo, quem sabe, abandonar o medicamento. Mas, claro, com o consentimento do seu médico, tá certo? Bom, um grande abraço. Lembrando que na descrição do vídeo tem mais informações para você participar do grupo, para você participar da página no Facebook, tem o Telegram para ser avisado. Então, faça parte do Telegram, assim você vai ser avisado toda vez que aparece um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e espero que você tenha uma saúde excelente. Tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!